Fala gente boa, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lukau E hoje pessoal a gente vai fazer mais algumas missões aqui no mundo do Snow E hoje estou aqui com o Stepway galerinha, caminhãozinho aí sensacional Ele é hoje que vai dar o ponto de partida aqui pra gente Eu peguei uma missão chamada Fábrica Tratamento de Esgoto Vamos ligar aqui o Very Nice Deixa eu já acender a luz né, porque eu não paguei pra gente poder não usar né Então muito bem família, a gente tem que buscar, eu vou seguir Eu vou seguir a sequência aqui pra nós ó, que é o seguinte Ali está dizendo para nós que nós temos que levar 4 vigas de metal 3 canos médios, 4 blocos de concreto, 4 tijolos Na área, na zona de descarga 2 E depois a gente tem a parte das cabanas Nós temos que construí-las novamente tá família Então hoje eu vou tentar ir por um acesso aí diferenciado galera Que é ir por esses trilhos aqui Porque eu vou procurar Tentar chegar lá, aqui pela... Eu vou ter que tentar ir pelos trilhos mesmo hein Eu não sei se pela lateral vai dar certo Depois a gente vai pela lateral Não excepcionalmente Eu quero ir ali em cima dos trilhos né Se tivesse como Eita Eu acho que aqui vai ser a pior hein Será que eu consigo subir aqui? E aí eu vou assim ó, de ladinho, de ladinho ó Opa Aê, isso que eu queria ó Sobe ali a rodinha Nossa, aí chega a estar saindo fumaça Não tentem isso em casa crianças Não tentem isso em casa Cara, se o cara anda desse jeito aqui Já não tinha pneu Já não tinha... Eu vou descer pra cá de novo Aqui ó, carregado já era E ficou de pegar lá no meio do... Lá no meio da pantanosa galera Eu tenho que ir lá no meio do pântano Buscar essas... Essas ligas de metal Eu vou seguir... Eu vou seguir a ordem das entregas ali ó Vamos começar com as ligas de metal Os canos médios Eu sei que tem dois no depósito E vai faltar um pra gente construir Vai ficar faltando um cano médio Eu acho que aqui é melhor eu atravessar pro lado de lá Vamos ver o que que a gente faz aqui ó Eu não queria... Eu não queria... Só que o risco de tombamento é muito grande Já que eu consigo ir com ele mais ou menos de pé aqui Eu acho que é ali que a gente vai entrar ó Não é aqui ainda É lá no próximo A gente vai entrar dentro do... Passar por aqui ó Eu quero acessar o pântano ali Ó, por aqui vazio até que a gente venha ó O negócio é carregado Carregado aqui nessa região aqui não vai dar certo não Que legal hein Vai ter o acesso Que beleza esse pântano aqui ó Não vai ser nada legal a nossa aventura hoje aqui dentro hein Eu acho que eu não peguei um caminho muito... Um caminho muito bom não hein Mas era o que tinha Vou ter que passar aqui pelas... Pelas beiradas Pra mim não inchar... Não inundou Ah, eu achei que era aquela parte que a gente... Que o caminhão afundava Então aqui é a estrutura de madeira Não vou precisar Fomos em busca aí das... Das vigas de metal O pessoal vem questionando aí nos comentários né Que a gente tá demorando bastante aqui no... No Yukon, no sopé inundado Esses lados aqui né família Mas acontece que eu acho Eu tenho comigo Que a parte que eu mais demorei Sem brincadeira galera Acho que foi em Imandra Não teve mapa Que o mapa não terminava nunca Meu Deus do céu Não terminava nunca aquele Johnny de mapa E o que que acontece Eu sempre falo Às vezes a gente... É que eu trago muito... Muito... Nossa, muito né Que tá doido Eu trago outros jogos né galera Euro Truck, America Truck Car Mechanic O Underhold Então a gente dá uma variada Nas nossas gameplays aí E se a gente desse um pega só no Snow Aí a gente estaria bem mais avançado Com certeza A gente tá sempre trazendo outras gameplays aí no canal Ó, aqui já deu uma aqui já ó Vou pegar essa aqui Eu não vou me aboletar muito aqui dentro Vamos lá Não tem jeito galera É uma só E a outra a gente Pode continuar vindo por aqui ó E a gente acessa Eu já prefiro mais aí os veículos carregados ó Eles tem uma tração melhor nesse tipo de terreno aqui ó E o bom que aqui com o guincho também Se de repente alguém escolher algum veículo que não tá passando muito legal Aqui não falta ponto de ancoragem Pra usar o guincho Toca Eliminar a mãe porque eu não vi também que o diesel do bichão aí já não tá muito lá essas coisas não hein Então eu vou parar na Vou dar uma volta aqui ó Não precisa nem ficar na posição de dar no pé Aqui na verdade Eu nem sei se a gente vai Vai ir por aqui Porque eu tenho que chegar na zona de descarga 2 É aqui Ou seja O melhor caminho É a gente voltar Pelo pântano Vim aqui Pegar o acesso aqui ó Que não Que não é muito Pelo menos eu não acho ruim esse acesso ó A gente corta aqui Descendo aqui Descendo aqui E a gente chega aqui na zona De descarga 2 Beleza Que tá uma zona mesmo né Beleza Vamos dar a porta aqui Vamos dar a porta aqui Que é menos risco Que é menos risco O saquinho chega a ser Ficar perdido no pântano de noite Que já era Ali eu já vou pegar acho que um trechinho melhor Vai faltar 2 vigas de metal Se eu não me engano Eu tinha Subindo aqui Eu vou usando a A reduzida alta Só pra gente sair desses Desses pula-pula Aqui ó A gente firmar Numa estrada boa Olha Aí a gente usa automático Stepway Stepway Não sei Step Muito bom esse caminhão galerinha Atende bem as necessidades aí E uma coisa que eu notei Né O Snow passou por umas atualizações Há uns dias atrás Aí nem sei quando Mas teve umas atualizações Né Um tempinho atrás Pra mim Eu tô achando Eu tô achando assim Agora aqui Dá pra gente Seguir na marcha automática Que é o seguinte A gente sempre tinha Aquele velho problema Com Com os mods Né galera Tipo assim O medo de Deixar parado E E voltar Tirar aqui ó Voltar de dia E tira Tipo Você deixava aí O caminhão Eu já tive muitos problemas Por exemplo Deixava aqui Não terminava a missão Não terminava Descarregar Né Deixava Peraí que eu tô fazendo Coisa errada aqui ó Meu pai amado Vamos ver se eu consigo Fazer a volta aqui E eu largava aí E eu largava aí O veículo carregado Quando não tava carregado Menos mal Né A gente largava aí O caminhão carregado Saia do jogo Né Pra jogar outra hora E quando a gente Voltava E quando a gente voltava Família Puf Cadê o mod Saiu O mod tava fora do ar Nossa Eu perdi muita missão Perdi muito Perdi muito Tipo Fim de missão Até né Eu chegava lá É Pra descarregar E de repente Sei lá Não descarregava Ou esperava Buscar o resto Dos materiais E quando eu via O mod Saia fora E a carga Se perdia Galera Era Só o pior Essa fase Aí Olha Tá louco Tá Esses pneus Aqui São bons Pessoal Eu usei esse caminhão Pra fazer esse teste Aqui Dos pneus Sem ser concorrente Eles são muito bons Pra esse tipo De terreno Né Neve Barro Aqui ó Mas quando a gente Pega uma estrada De Estrada mesmo Né Comum ali Congelada Assim As correntes É É ruim É feia a coisa Tá doido No combustível Falta Praticamente Pessoal A parte Ali De De Sofé Inundada A gente Já fez Todas as missões Principais E aqui Falta Essa E mais Duas Missão Principal E Aí Depois é Só Opa Depois é Só Os É só Os atributos De tarefa Só Pra gente Fazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Devagar Deixa eu ver Por que eu vou dar a volta Lá Ah Porque ele é pior Justamente Justamente Então vamos devagarinho Por que eu não tenho Grua de carga Tem lugares aí Que ele afunda Que ele afunda muito Então a suspensão elevada Ou aquela que você pode A personalizada Que você pode erguer o caminhão e abaixar São Excelentes Pessoal Só que também Tem uma Atenção Tridrobada Não é nem Redobrada É Tridrobada Ó Aqui na estrada Que eu não gosto Muito desse tipo De pneu Desliza Muito Na subida Se tu Não Não Arrochar O pepino Pelo menos A gente já vai chegar Aqui na Na Descarga Dois Também Tá cheio De Cheio Dos caminhões Uma Moteira Aí Ó Uma Descansada Esse rebote Praga Aí Ó Vamos lá Vamos pegar Uma Duas Vai faltar Mais duas Galera Que Eu tinha Visto Aqui ó Estrutura De metal Aqui Estrutura De metal Onde é Que a gente Tá Então O que Vai ser Minha Tática Eu vou Sair Por aqui Já Que Tem Uma Saída Né Vou Subir Aqui Eu Vou Vim Por aqui Justamente Dá pra nós Vim aqui Atravessa Vamos Atravessando Aqui Eu vou Ter que Vim Aqui Viro Pra cá E passo Aqui Daí A outra Estrutura De metal Caraca Tá lá Do outro Lado Olha É Enfim Não tem Muito Que a gente Fazer Não Deixa eu Ver Reabastecer Profissional Na ré Meu Deus Você Tem Uma Vergonha Deixa eu Só Dar Uma Reabastecer Aqui Uma Mult Ah Tá Tem Tem Do slot Ali Simbora Agora Estamos Tranquilos Em questão Vamos Buscar Mais Duas Nossa Na Verdade Galera Tô Opa Eu acho Que eu Ainda Não Passei Ah Focada É brabo Aqui Hein E eu Acho Que esgotou Agora As As Vigas De madeira Hein Pô Vigas De madeira As Vigas De metal As Do Deposta Já Peguei Ficou Escaço Agora O negócio De Vigas De metal Devagar O Véio Acho que é Super Homem Imortal Até Aqui É suave Né Depois A gente Vai pegar Uma Cara Como que dá É Uma Praga Dessa Olha Então Às Vezes O Pessoal Eu Já Me Considero Aí Galerinha Um Toque Adiantado Porque A parte Do So pé Inundado A gente Já Fez Todas As Missões Principais E Aqui A gente Já Fez Uma Boa Parte De Atributos De Tarefa E Eu Vou Concluir Então A Parte De Eu Vou Concluir A Parte Das Missões Principais Aqui No Pico Do Grande Salmão É A Minha Ideia Né A Princípio E Daí A Gente Volta Lá Pro So pé Inundado E Vamos Fazer As As Missões Lá De Olha Aí Cara Vou Voltar Aqui Reduzido Porque Tá Amarrado Amarrado Tá Cá E Aqui Ó E Aí A Gente Vai Faltar Só Os Atributos De Tarefa Né Que São As Tarefinhas Mais Chatinhas Né Mais Comunzinhas Aí Pra A Gente Fazer E Fechou O Pique Do Goiás Eu Acho Que Tem Mais Duas Grandes Depois Desse Tratamento De Esgoto Tem Mais Duas Grandes Pra A Gente Fazer Eu Já Vou Armar Uma Volta Pra A Gente Voltar Por Esse Mesmo Caminho Até Porque Ficaria Mais Longe A Voltar Por Esse caminho Eu Vou Pegar Lá BR Lá Avenidona Do Mapa Ali Bem Adianta Neve Fofona Aqui Esse Acho Que O Pior Cenário Barro E Neve Vira Em Água E Nossa Gelo Congelado E Congelado Mas Tá Indo Ali Ó Aquela Vontade Mas Tá Indo Vamos Legom Por Isso Que Eu Prefiro Pessoal A Carga Em Cima Do Caminhão É Mais Perigosa Tomar E Tudo Mais Perder No Caminho Mas O Peso Faz Toda Diferença Na Tração Aí Como diz O Importante É Que Passou Não Ficou Preso Aqui Aqui Madeira Não Adianta Por mais Que eu Goste Do câmbio Em H Aqui Não Fez Muita Diferença Não Fez A Diferença Que a Gente Precisava Não Eu Não Me Lembro Acho Que Eu Não Vim Aqui Indo Para Esses Lado Não Vai Fritando O O Cara Mais Altos Que Eu Tenho Aqui Mais Altos Que Eu Digo Assim De Suspensão Né Vou Pegar Aqui Vou Botar Sempre No Da Frente Vou Seguir Aqui Igual Aqui Pelo Menos Já Acaba Chega Aqui Vamos Lá Ninguém Disse Que Eu Vou Deixar Assim Pessoal Por Mais Que Eu Não Não Gosto Muito Do Turmo Da Noite Mas É Que Está Amanhecendo Dia Botei As Seis Horas Da Manhã Opa É Lá Embaixo Não Aqui Ó Pra A Gente Poder Pegar O Amanhecer Do Dia Mais Comprido Né O Caralho O Grau De Trinação Da Criança E eu particularmente gostaria muito que Em vez de terem colocado a opção de jogar só de dia Pra quem vai começar o novo jogo Isso aí ficou muito paia Ficou muito sem graça, galera Atualizou, bota essa opção no menu mesmo Pra quem começou o jogo Só de dia, só de tarde, só de noite Escolher uma hora do relógio e travar, né? Então, eu prefiro sempre o dia, galera Muito melhor de olhar as paisagens Os pontos de ancoragem, né? Quando você tá se enfiando Eu não sei se Se esse trecho tá sendo igual que a gente Encarou ali vazio Mas olha como ele carregado é Cara, só vai Carregado O peso da carga Traciona muito melhor os pneus no solo E aí é barro É feio o negócio Mas nós passamos ali Naquele trecho Ah, aqui agora é a minha praia, rapaziada Barrão Barroso Devagar, rapaz Mas devagar Agora eu vou virar aqui Eu não fiz isso Ele vai pro outro lado Já quero mandar um abraço aí Antes que eu esqueça Pro meu grande amigo Ângelo Máximo O Ângelo Que sempre acompanha aí As gameplays do Snow E entre outras também Um grande abraço pra você, meu querido Que me acompanha aí faz tempo também no canal Quero mandar um abraço pro Sami Sami tá sempre acompanhando nós no Snow aí Não sei se o Sami Acompanha as outras gameplays aí Do canal Mas no Snow ele tá sempre presente aí Sempre dando dica Cara, gente boa, galera Tope demais Entre outros que acompanham a gente aí também A galera aí Das antigas Os que tão recém chegando aí Sejam todos bem-vindos Meus amigos Eu acho que eu passei do ponto, hein O que você acha, louca? Você só tá fazendo uma voltinha Ó, eu já prefiro assim, galera Rio, barro Puta déu, pegando Paremos aqui Show de bola Demos o devorteio aqui Passando por aqui Passando por aqui mesmo Uou Eu juro pra vocês Que eu achei que era Aquelas árvores Que quebram Atravessar a chikungunya aqui Tá cheia Então o que que eu vou fazer, pessoal? Eu não vou Voltar todo esse trajeto aí Apanhando O que que a gente vai fazer? Eu vou apanhar um pouquinho Só até chegar aqui, ó Daqui nós sobe pra cima Aqui, ó E a gente já vai sair lá na Na porta da zona de descarga 2 Não me vão confundir Zona de descarga com zona, hein Seus sem vergonhos Eita, virando nós aqui de novo Fechou, ó Olha isso, meu Não, carregada é surreal Eu não vi se isso aqui Tem o negócio da suspensão Não, não tem Esse aqui não tem, galera Bom, mas vocês que jogam aí Ou que acompanham o canal Já viu que tem caminhões aí Que a gente Sobe e desce Os bichão aí, hein Ah, tá É ali mesmo Só a questão da gente Cair lá na estrada FACTORY Esqueço de usufruir Do câmbio em H Pé de galinha Nossa Vou ter que usar a reduzida Aqui, hein Quicar o mínimo possível Essas pedras aqui São terríveis Essas pedras aqui São terríveis Olha, olha Quase que a carretinha ali Deu pinote Ó, o MH Vamos ver Subida é a melhor coisa Mas tem uma pedrinha ali, ó Pedrinha? Não, me dizem Qual que é a A ironia De botar uma pedra No meio do caminho E outra aqui, né Olha a minha carretinha, galera Saiu a alma do porco Mas já voltou Ah, com certeza que era Esse era o melhor caminho Tenho minhas dúvidas O bom O bom O bom que eu achei De jogar no volante Pessoal Não que aumentou A dificuldade Mas a questão do pedal Em si aqui Que é o seguinte Você ter o controle Da aceleração Do veículo No controle A gente também tem Essa A gente pode controlar A aceleração O tanto que pisa Foi apertando o gatilho Ali o R2 O controle Bem suave Então o veículo Vai acelerando Suavemente Mas no pedal Você tem Ó Deu ruim Você tem o domínio Total Nessa questão Você precisa Acelerar Menos Meu Deus Pior Olha Olha Pior Pior lugar Que eu já passei Agora a gente O que a gente faz Aqui o esquema Vou vir aqui Para a direita O marcador Ali vai ficar Vai ficar Para trás Eu não alcancei Mas aqui é só A gente ir reto Agora Olha Tô falando Que esse Ai Já pensou Nós tombar Aqui Toda dificuldade Que nós Passemos Ficar por aqui Daí sim Esses pneus São horríveis Sem corrente Nesta Estrada Tirando que a gente Passou tudo ali Foi bem melhor Do que pneu com corrente Mas eu tô dizendo Em questão Esta parte aqui Tá galera Esta parte aqui Ajudou muito Não para não Não para não Não para não Não para Não para Dao Para Nós já estamos Fazendo mais uma entrega Aqui Chegando na van Descarga Good horse Good horse Mine Mino do cavalo De ouro Construíam ela toda Galerinha Caberninhas Caberninhas Aê Família Chegamos aí Com mais uma Mais uma carguinha Entregue A graça divina Nós conseguimos Entregar Muito bem Família Mais uma entregue Essa daí Vai ficar Fechando Então A parte Das Das Vigas de metal E a próxima A gente já pula Pus canos médios Obrigado família Por acompanhar Nesse desafio Aqui do canal Se inscreve Deixa o like Vem comigo E até a próxima Fui E aí